Fala aí galera, tô indo pra praia hoje, vou aproveitar e fazer um vídeo aqui nesse caminho maneiro Hoje o dia tá meio complicado pela questão do vento, choveu um pouco E dá uma olhada aqui nos edifícios aqui galera, da onde eu vou começar o vídeo Dá uma olhada nessa criança aí Estamos aqui na praia de Miami Beach E eu vou dar um rolê com vocês aqui pra vocês irem conhecendo Dá uma olhada nesse prédio aqui, olha que bonito Olha na parte de baixo eles tem como se fosse uma casa Com entrada aqui direto Esses apartamentos que são feitos aqui na parte de baixo do prédio Da de frente pra rua e do outro lado da de frente pra Bahia Vamos indo, eu vou mostrar aqui o caminho pra vocês até a praia galera Olha essa rua, olha esse asfalto aqui, novinho Pintadinho, o que mais vocês querem? Olha essa calçada Aí tá os dois favelinhas Vamos indo Tchau 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 Não tem tchau tchau ainda Então é o seguinte ó Vamos ir andando aqui Hold on, check first Go get it, go get it Don't give it to Dila Eu vou andando aqui galera E eu vou mostrando pra vocês Um pouco aqui do lugar Aqui vai vir agora uma churrascaria brasileira E aí ao mesmo tempo que vocês vão vendo O caminho Vocês vão conhecendo também Um pouco do Do local né É como que vocês estivessem andando aqui agora Aqui ó Aí tá ó Texas do Brasil A churrascaria Vamos ver se eu passo ali de frente Entro por um lado melhor Vamos mostrar outro ângulo Eu já fiz alguns vídeos aqui galera Nessa área E é Mas o que eu vou tentar é Mostrar do ângulo diferente hoje É o caminho pra praia aqui Caminho bem legal Bem gostoso Vale a pena fazer vídeos aqui Eu já tenho até uns dois, três aqui Mas eu vou Cada vez eu vou tentando fazer um ângulo meio diferente Pra ir mostrando aí pra vocês Vai vir um mercadinho aqui agora Que eu vou entrar aí É Sempre vai ter um pouco de ar Um pouco de vento aí no áudio aí galera Hoje não é um dia recomendado pra gravar Mas aproveitar que eu tô aqui E eu vou fazer ó A entrada aí do Texas Texas do Brasil Deixa eu mostrar a frente aqui ó A gente tá aqui ó Marina Beach Marina Miami Beach Marina Na 300 e Outer Row Aí tá ó Texas Churrascaria Brasil Steakhouse Tá entrada da churrascaria Tá entrada da churrascaria E vamos entrar aqui nesse mercadinho que tá aqui A gente vai mostrar aí do outro lado Que é a Marina Let's go Tchau 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 Vamos finish Então aí tá galera ó Vamos andando aqui mostrando um pouco Aqui ó Aqui tem uma um licor store que é um lugar que vende bebidas ó É um mercadinho ó Um mercadinho com tudo pra casa, pra pesca né ó Coisa relacionada a Bahia aqui, vende comida também Óculos É Olha aqui ó Iate Brasil galera ó Aqui eles alugam É Eles alugam Bote Alugam barco Iate E inclusive te levam pra passear também Você pode falar? Não É um computador eu pensei que era touch screen Olha que legal galera ó E vamos andando aqui Vou entrar numa parte que agora vai vir um pouco de vento Olha que legal aqui ó A decoração aqui do lado de fora ó E aqui tá um bar bem legal ó Que eles tem aqui Que tem até piscina no meio do Um restaurante né Um restaurante e bar Vamos descendo aqui ó Olha as bicicletas como ficam ó Ficam tem um lugar aqui especial pra elas ó Pode trancar aí E olha só Eu tinha até mostrado no outro vídeo Tem um lugar aqui Brini come here Tem um lugar aqui que aluga É Você pode vir Eles te levam pra passear de barco aqui ó É esse lugar aí ó Você vem aqui e eles te levam pra passear Vamos ali ó Tô vendo um pessoal parece que tá Fiquem ali ó Olha aqui galera Um pouco do Dos botes aqui ó Ó galera chegando da De uma saída com um bote aí Com um iate né ó Aqui tem mais ó Estacionados ó O tamanho das crianças aqui ó Olha o edifício que eu comecei o vídeo Esse aí ó Tá de frente pra marina também ó Inclusive tem aqueles mesmos apartamentos que eu mostrei no começo Tem na parte de baixo também Aqui da frente a marina E aí tá o O Texas do Brasil lá em cima lá Tá vendo ó O nome ó Chegou a galera aí Vamos dar um rolê aqui galera Vamos ver se a gente anda por aqui ó Aí mostrando um pouco mais aqui da Da marina pra vocês Tem um pouco de De Muito vento hoje aqui Olha que legal ó Estacionamento Olha a galera aqui com jet ski também ó Parece que o cara não é muito acostumado a jet ski E olha o barzinho aí galera ó Vou passar filmando E tentar mostrar um pouco o ambiente aí ó Vou tentar levantar a câmera Pra mostrar um pouco a piscina aí também Pra vocês poderem ver um pouco desse bar Bem bacana né ó Com piscina e tudo aí ó Olha as crianças assim quando ficam na piscina ó Olha que legal Quantas crianças ficam na piscina As famílias tão Tão comendo Então Olha meu filho com vontade de poder tá aí ó Vamos de lá Sale daí Então vamos Vou mandando aqui Eu vou tentando mostrar pra vocês ó Os barquinhos pequenos também aí ó Saindo pra dar uma volta Queria mostrar um pouco mais do Do barzinho aqui ó Pra vocês verem bem o ambiente como é E aí eu volto mostrar Olha a roda dessas bicicletas aqui galera ó Imagina pessoal no Brasil Eu Você é novo aqui né Imagina no Brasil como pessoa tão fã de bicicletas também Já deve ter tudo isso lá também É Olha o caminho que maneiro ó A gente vai chegar até a praia lá Que tal os favelinhas comigo hoje Fazia tempo que eles não saíram os vídeos né Ei Zila 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 Tchau 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 Fala Fala galera Fala galera Fala galera Eu quero ver o peixe Ok Olha os peixes aqui galera Transparente o mar Dá pra ver os peixes aqui ó Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se eu até desço aqui ó Vou deitar aqui pra vocês aqui ó Tchau 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 E aí, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. olha os apartamentos aqui ó de frente para marina dá uma olhada nesse apartamento aqui olha janelas contra furacão aqui galera ó essa janela que estão em ó essa parte branca em volta da janela aqui ó é a proteção contra furacão ó essa é a proteção contra furacão tá colocada aí ó em toda essa parte de baixo do 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 prédio aqui ó e dá pra pra vocês verem essa proteção na fecha quando quando é anunciado um furacão ou uma turma com o ventos muito muito forte e protege a janela contra qualquer coisa que pode ser lançado pra cá na que vem dos barcos com vento bate o imagina se tem um apartamento aí ó de frente para essa vista ó e olha imagina tu morar aqui nesse apartamento e essa vai ser a vista sua e olha muita gente vai perguntar se aqui pode nadar ou pode pescar que tá dizendo que não eu mostro a placa muita gente vai fazer essa pergunta aí ó aí tal não pode nadar e não pode pescar olha esse cachorro que bonito que tá vindo aqui ó o pessoal de dinheiro aqui o pessoal cuida do cachorro aqui de um jeito que que eles gastam muito dinheiro como é como se fosse uma que eles gastam de dinheiro na pessoa aí é um exagero é o que eles gastam de dinheiro em um cara com bater um cachorro aqui essa gente o pessoal tem dinheiro né é um exagero é não que eu digo que seja caro tem um cachorro aqui normal mas eles geralmente as pessoas ricas eles eles gastam muito dinheiro mesmo com as suas mascotas né olha aí a vista aí galera ó tô tentando tá vai ter um pouco de problema no áudio aí eu tô tentando tapar com meu corpo aqui o vento é mas vai dar pra vai dar para fazer vários vídeos assim ó a nossa bicicleta alugada ó pode alugar na bicicleta já fiz um vídeo também falando sobre aluguel de bicicleta e qualquer um pode vir olha os apartamentos aqui embaixo também galera ó mais apartamentos os apartamentos são legal né ela só na parte de baixo de um de um edifício e de frente pra marina imagina morar nesse apartamento ó olha a vista vou virar aqui ó olha a vista do cara ó essa é a vista o cara tem aqui quando ele quando ele mora nesse apartamento e eles que moram aí eles são dono praticamente nem moram aí eles eles vem aqui na temporada né dele maioria tem um outro apartamento outro outra casa em outro lado valeu prédio aí mais moderno novo ó e imagina na parte de cima deve estar piscina aí e mostrar mais os barcos aí eu tenho até um pessoal aí em alguns barcos aí ó muito gostoso esse caminho aqui até a praia né ó olha aí ó tu vê que tem uma parte aqui ó que os barcos eles não ficam na água tem um sistema que levanta eles ó eles ficam no ar sem tocar a água sentar sem necessitar tanto a sem manchar tanto criar tanto essa coisa que cria na parte de baixo do dos barcos olha o prédio aí galera ó dá até medo de olhar pra cima aí ó imagina lá em cima olha olha a academia tá aqui em cima aqui ó no primeiro andar aí a academia do prédio ó você vê que é uma academia da hora academia de musculação mostrando um ambiente aqui ó o pai correndo com a criança é a menina aí no celular com o seu cachorro uma família aqui na frente da gente aqui ó um outro cachorro aí e eu aqui com meus filhos tchau tchau olha o olha o barquinho que maneiro aqui ó com o motor com o volante bem pequenininho de ar né ó bem simples né olha essa aí ó filme ela é só olha esse pelo do cachorro que bonito ó olha o pessoal fazendo exercício pessoas andando muita uma parte aqui com bastante árvores aqui ó sombra você não anda naquele calor né o dia inteiro mas eu estava mostrando um pouco esse eu acho que é um prédio ou um hotel ó mas dá pra filmar um pouco aqui ó olha o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Música olha aqui tá uma placa que tá falando bem-vindo a Miami Beach não e aqui tá algumas coisas algumas regras que tem que ser que tem que ser seguida ó tá falando várias coisas aí eu vou deixar aqui ó para vocês terem uma ideia que eles explicam aqui sobre pescar sobre andar de skate sobre de bicicleta é explicando um pouco as regras aqui ó inclusive a lei de ofensa sexual uma pessoa aqui você tem que ter aqui as leis são bem rígidas galera e aí tá uma placa explicando aí que a pessoa não pode muitas coisas que você faz no Brasil que é normal aí aqui não é então essa é a diferença que é outro país aqui não é Brasil ó os cachorros aí ó já fiz um vídeo mostrando isso também né limpa limpeza da da caca do cachorro né olha aí eu mais prédios novos aí ó modernos ó cheio de brasileiro nessa área aqui galera essa é a área que os brasileiros mais buscaram aqui ó porque lembra muito né eu gosto muito de gravar esse vídeo aqui também eu acho que aqui tem um lado bem se lembra bastante Brasil Brasil moderno Brasil o Brasil sem alguns defeitos que a gente temos lá né ó o pedacinho aqui sempre tem bastante vento vou ver se eu fecho um pouco aqui ó é um pedacinho que eu passo aqui que sempre quando eu passo aqui eu pego bastante vento eu acho que a entrada aqui com os edifícios e lá na frente para de novo agora deve ter um problema um pouco um pouco no áudio aí se eu coloco a câmera aqui não no meu corpo e e e e filma só para um lado só não só para um lado só para uma vez mais se eu falar galera então aí é o seguinte olha umas lanchas de alta velocidade aí ó eu coloco a câmera aqui no esse pedacinho aqui sempre tem bastante vento aqui ó mas tu vai ver que lá na frente lá vai melhorar um pouco sempre eu passo aqui nesse nesse espaço dessa rua que sempre tem um bastante é bastante problema com áudio aqui ó olha o pessoal fazendo yoga aqui ó meditando não sei vamos passar mostrando aqui um pouco pra vocês aqui o de um ângulo diferente eu já filmei aqui várias coisas tentar fazer um ângulo diferente aqui pra vocês só começou desse aqui do calçadão vou passar aqui do lado aqui sem falar muito para não incomodar imagina que seja uma aula né porque tem uma uma professora legal isso aí né ó o pessoal que são professores de yoga de professores de várias e vários tipos de modalidade né de esportes e o que seja professores sempre existe oportunidade em qualquer lugar do mundo né dependendo a aceitação a capoeira fez muito sucesso também é é professores de karatê jiu-jitsu e muita gente deram certo em outro país né Brasil tem tantos né a gente foi para outro país e puder abrir uma escola e temos tem mais sucesso do que no próprio país né algumas 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 coisas tem mais pessoas né como futebol né que é vários países todo mundo gosta o mundo inteiro gosta de futebol então existe professores do mundo inteiro né agora em alguns casos em alguns esportes são esportes praticado mais no brasil como futebol né futebol é um eu sei que tem gente aqui dá aula aqui na flórida de futebol e não sei se é uma coisa tão rentável não não sei se dá muito dinheiro mas eu sei que em outros esportes sim né como karatê jiu-jitsu pessoal abre só a própria academia né vamos andando aqui vou passar nessa parte do restaurante que é bem bonita o restaurante fino vocês vão ver as pessoas aí ó você vê que é uma outra classe de restaurante vou parar de falar um pouco aqui vou tentar filmar mais para vocês galera ó o restaurante aqui ó e talvez esteja tem gente famosa aí hoje ver aqui que a tipo de pessoa aqui você vê que é bastante é estrangeiros aqui ó aqui é bem diferente do do que é miami ó que tá a parte do bar as mesas ó e aqui tá a parte do bar também ó eu vou passar filmando rapidinho aqui porque sabemos que o pessoal não gosta de ser tomado né então naquela a filmadinha rápida assim para poder mostrar um pouco para vocês é eu vou entrar no caminho aqui diferente eu tô fazendo um vídeo tá ficando um pouco parecido os outros então vou fazer um outro caminho aqui diferente vai mostrar um outro cenário aqui para vocês aqui ó ao vídeo que eu gravei um dos vídeos que eu gravei aqui é aquele que tá no principal aí da página e como eu entrei nos estados unidos né eu fiz mais ou menos esse caminho é mas eu vou tentar ir mudando e mudando algumas partes aí e vai mostrar um pouco melhor para vocês um outro ângulo vou tentar mostrar isso aqui ó e vamos ver se primeiro um subir aqui ó vamos ver a praia aqui de lá já preta logo ali na frente galera ó eu vou subir aqui E lá de cima eu vou mostrar pra vocês a praia Olha que legal isso aqui Aqui tem um Olha onde você pode deixar a bicicleta Aqui tem um Olha aqui tá um parquinho pras crianças Lá na frente vai ter uma área Que Pra refrescar as pessoas Sai água do chão Dá pra Olha que legal essa aqui Esse caminho aqui Vou chegar na parte lá em cima E lá de cima dá pra ver a praia De um outro ângulo Tem uma área aqui em cima Que dá pro pessoal Pública Qualquer um pode vir aqui Tem uma área que tu pode vir tomar sol aqui Vê se eu entro até lá Oi, 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 Breno Oi Obrigado Obrigado Vai ser o filme daqui também Vou filmar aqui de cima Pra vocês verem um pouco Essa é a zona que eu falei Essa é a zona que eu falei De que sai a água Do piso pras crianças Poder brincar Uma área que o pessoal toma sol Muitas pessoas que conhecem Miami Talvez não conhecem essa parte aqui Pessoas que visitaram no passado aqui Talvez não conheçam essa parte Porque é uma parte nova Não faz muitos anos Que eles reformaram essa zona aqui Era diferente Olha aí Esse prédio também tem aqueles apartamentos Embaixo como eu tinha falado Acho que dá pra ver daí As casinhas Tá vendo lá na frente Eu vou dar a volta Nessa parte Nesse caminho Aqui na parte de cima Pra ir mostrando o mar Aqui de cima pra vocês Eu não tinha feito Essa caminhada Naquele outro vídeo Lá Como eu entrei nos Estados Unidos Eu vim por aqui Mas eu desci aqui Eu vou continuar andando Em cima aqui Porque de cima Dá pra ver Um ângulo bem legal Vou andando aqui A praia é logo ali atrás Eu vou dar a volta É como A letra S Vou girar aqui E aí eu vou sair direto Lá na praia Já de longe Vai dar pra ver a praia Já meu filho Já meu filho Tá reclamando Já que quer parar Aqui na água Mas eu vou andar Vou maltratar ele um pouquinho Vou andar um pouquinho mais Com vocês até lá na frente Pra terminar esse vídeo Aí eu volto com ele aqui Você quer brincar aqui Na água já Olha aqui a entrada Onde entram os navios Os navios Navios Assim que fala Navios E Entradas do porto Aqui Tá um calçadão Que já filmei Já mostrei Lá na frente Lá é a praia Então lá na frente Já tá onde começa a praia Depois dessa Dessa Quando termina essa parte Da Desse mato Dessas plantas Aí começa já a praia Lá tem até um iate Estacionado hoje E esse foi o caminho Que eu fiz É uma volta Cheio de turismo Aqui é uma zona turística Tu viu Vim de lá Vim girando Pode ir por baixo também Olha que legal Roda Roda Olha aí Então Uma das coisas Que você tem que aprender Aqui O pessoal tá tirando foto Eu mandei meus filhos Esperar eles tirarem foto Pra eu poder passar A gentileza Que é muito importante Galera O pessoal é muito gentil Aqui Então vocês tem que aprender A ser assim também Porque no Brasil A gente não Difícil encontrar Gente assim no Brasil Então Ali termina Ela Sai direto na praia Mas eu vou descer Pela grama aqui E vamos entrar na praia É Tem que ser gentil Galera Aqui ó Nos Estados Unidos Sempre falar obrigado Não obrigado né Falar em inglês Obrigado né Thank you né Mas Aqui as coisas são assim Sabe A educação é muito importante Cara Vai abrir muitas portas Aqui Então vamos sair aqui Vamos entrar na Essa é a entrada da praia Olha Olha aqui tá dizendo Se você quer entrar De cadeira de roda Aqui na Na praia Você pode perguntar Para o salva-vidas Aqui Eles tem Eles te podem ajudar Com isso E aqui estamos Já estamos na praia Galera Olha que show E hoje a praia Para esta maneira Aqui onde fica o salva-vidas Essas casinhas Tu vê que eles tem um espaço Que ninguém pode ficar Na frente deles Eles colocam Esses cones Para separar E já estão Já estamos na praia Galera Essa parte Que não enche muito É uma parte mais turística Mas se vocês olharem Para lá Não sei se está Para ver o vídeo Está mais cheio Lá no fundo Que é onde tem Mais estacionamento Mais Onde o pessoal Se encontra Mais É lá Uma área Mais Mais turística Pode se dizer Assim Eu estou chegando No final Aqui do vídeo Estou chegando Na água Já Queria que o sol Só Abrisse aqui De novo Para vocês verem A cor Desse mar Aqui Sair um pouco Mais aqui Chegar até a água E eu terminei o vídeo Olha que legal As crianças Brincando Aí Você me lembra Santos A areia batida A cena está hoje A areia batida As crianças brincando Aqui na beira da água A minha A minha Aqui atrás Nervosa Porque quer entrar Na água Já Está bravo A única coisa que eu falei A falar Tchau Tchau Porque ele não vê A hora que eu termino O vídeo Para dar um pouco Mais de atenção Para ele Mas isso é legal Deu para dessa andada Gravar o vídeo Muitas vezes eu venho Aqui galera Eu não gravo Mas olha Tem até onda Hoje Mas vamos ir andando Aqui um pouco Aqui para mostrar Para vocês Tem umas coisas Negras que vocês veem Isso é como uma alga Que sai aqui Deles aqui Não é sujeira não A praia aqui É bem limpa Olha as crianças Brincando aqui na areia Show de bola Show de bola né Olha essa imagem Olha essa imagem A praia E o navio saindo Parece como se fosse Atrás da praia Aquele canal Que eu mostrei Eles estão reformando Aqui esse pier Aqui do outro lado Vai ter uma parte Onde o pessoal Vai poder andar Agora Olha que imagem Lotado lá em cima Dá uma olhada O áudio vai complicar Um pouco Mas as imagens Vão ser muito boas Parece um filme Que está passando Atrás dela Vamos lá e subir aqui nas pedras aqui fazendo um novo novo pira aqui na praia ó lá tá indo um navio né ó e é isso aí eu tô aqui no paraíso hoje aqui Miami Beach galera é espero que vocês tenham gostando dos vídeos mostrei a entrada aqui para vocês aqui da praia espero que vocês tenham gostando dos vídeos não se inscrever no canal deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau tchau